E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corde e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Falta coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita, forrozinho, bom pra dançar com o ladinho Boa dia, na vibe do lourinho Só me dá prejuízo